Representando as academias, Marreco Team, Barra, Shark MT, Senhoras e Senhores, Magnus Guimarães. Próxima luta, categoria até 63 quilos. Primeiro adversário a aparecer é o Magnus Vila. 26 anos de idade, Marreco Team, Shark. E o seu adversário, o Corner Azul, representando a academia, o Jô Sarseto. Senhoras e Senhores, Gabriel Vitor. Vamos aí, o Gabriel Vitor, 63 quilos e meio, 18 anos de idade, do Jô Sarseto. Vamos lá, mais uma luta que promete aí, pessoal. Façam suas apostas aí e vamos ver quem vai sair vencedor. Senhoras e Senhores, o adversário de luta é uma luta de guarda, assim, que continua. Previsão, três rounds de três minutos. O adversário de combate será o professor Alemãozinho. E a nossa ringue, Carol Buscarone, que anuncia o primeiro round deste combate. A gente, aproveitando para deixar aqui um recado para todos os atletas que vão lutar no boi-lai profissional. Todos os atletas que vão lutar no boi-lai profissional. A Alemãozinho é o árbitro central. É isso aí, pessoal. Vamos para essa luta aí de 63 quilos. Magnus versus Gabriel. A boate já está lotada. A casa já está... Não tem mais onde a gente colocar a gente. E o evento, a cada luta que passa, melhora. Então, é isso. Quando começar o card principal com as lutas profissionais, isso aqui vai estar explodindo, pessoal. Impressionante. Vamos lá, vai dar início à luta agora. Vamos ver o que vai dar. Se vai dar o Magnus ou se vai dar o Gabriel, hein? Gabriel é muito novo, 18 anos. Tem muito tempo para lutar ainda, hein? Vamos lá, vamos ver. Olha para você ver o ritmo deles. Isso é aí que você vê a experiência do lutador. Ele já começa no ritmo que ele consegue acompanhar até o final. Forte, mas não é com muita explosão. É um movimento que ele vai continuar controlando o ritmo até que acabe o round. No segundo round, ele acelera mais um pouco. E no terceiro round, tendem a fazer o melhor round, que é o round que eles vão soltar tudo. Mais velocidade e mais força. É verdade. Eles controlam a técnica e a força para chegar até o final com a explosão maior. Agora, olha só. O Magnus está tomando muito chute no braço. Então, galera, o pessoal confunde Muay Thai com Kickbox. Chute no braço do Muay Thai é ponto. No Kickbox é bloqueio. Então, a gente precisa ficar esperto nessa parte de regra, porque depois você perde a luta e não sabe por que você perdeu. E aí, o que é que vai fazer? Vai brigar com o árbitro, né? Sendo que você que não está sabendo utilizar a regra da modalidade da forma correta. É verdade. Nem todo mundo que luta Muay Thai luta Kickbox. E nem todo mundo que luta Kickbox luta Muay Thai. É isso aí. O Rô é bom chute de perna esquerda. Jebe. Chute baixo. Chute alto. Jogou direto. Jebe. O Rô é sem formato da cobra. Chute caldo. Jogou Jebe. Magnus está trabalhando bem a distância. Bom chute com a perna esquerda. Segurou. Devolveu. É isso aí. Começou a esquentar o round. Boa. Boa. Bom desequilíbrio. O Magnus deu uma acelerada no sinal do round. Boa, gente. Bom cotovelo. Pois é. O forne vermelho Gabriel está respondendo, mas está demorando um pouco para responder. Parece que deu uma cansada. O Magnus, ao contrário, parece que ele está acelerando. Bom chute com a perna da frente. Boa. 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 Mais um. Segurou bem. Olha lá. Sentiu o braço. Passou a mão ali. É porque ele sentiu. Boa. Boa. Um chute. Chute lá. Chute cá. Isso aí. Ótima luta, hein, Doc? Jebe de um lado, jebe do outro. Ótima luta. O Magnus tem uma força muito grande nas pernas. Está aproveitando muito para a cor. Boa. Devolveu bem. Voltou com o jebe direito. Ô, Rui. Bom joelho. É isso aí. Está em clinch. O Magnus tenta trabalhar na corda ali. O clinch. O joelho separa. Volta para o meio. Já vem de novo o Magnus. Para dentro. Acaba o round. Ótimo round. Na minha opinião, o Magnus ganhou o round de virada. É verdade. O Magnus foi crescendo, crescendo e ganhou o round. É isso aí. Vamos para o segundo round. Muito bom. É isso aí, ó. O camarote já está bombando. Nós chegamos aqui e não tinha ninguém. Já está entupido de gente aqui em cima, ó. Aqui na parte onde é que a galera fica aqui no camarote. Não tem mais lugar para ficar aqui, não, velho. Está cheio demais. Parabéns aos organizadores. Melhorar ou se o Magnus vai continuar evoluindo. Até agora, ninguém encostou em ninguém. Bom chute. Você vê que a costela e os braços dele deve estar doendo, Gabriel. Que está tomando muito chute no braço. Clinchou. Desce o chute. Ele separa. Volta no meio. Isso aí. Trabalhando bem a distância. Vitor Gabriel tenta dar uma acelerada. Mas você vê que o Magnus sempre está respondendo. Quase que pega, hein? Chute baixo. Gabriel parece que ele não é do Muay Thai, não. Parece que ele é do Kickbox. Ou de alguma outra. Ele tem uma característica que é bem diferente. Tuma muito chute no braço. Mas que às vezes ele acha que isso aí é regra do Kickbox. Entendeu? Não sei não. Pode ser que ele seja do Kickbox, hein? Eu acredito também que ele seja do Kickbox, né? Porque ele é lá de Sarzedo. E eu já ouvi falar que o Tojo Sarzedo treina Kickbox. Pois é. Dá para ver pela característica do atleta. De ele trabalhar, entendeu? Bloqueia o chute com o braço como se estivesse defendendo. Mas ele está sendo pontuado. Toda vez que ele toma o chute no braço, ele está tomando um ponto. Pessoal, deixando bem claro aqui que não é demérito nenhum. O cara treinar o Kickbox é só por questão de regras mesmo, tá? É. A pessoa precisa entender e separar as regras. Modalidade por modalidade. Opa! Chute baixo. Pegou ali. Dá um tempinho para ele respirar ali. Porque pegou ali na caixa de ferramenta ali do Mário. Opa! Abriu o contágio. Pegou, foi na barriga. Não foi no parque de diversões, não. Lá vem ele de novo para dentro. Ô Fred, mas eu acho que pegou no genital mesmo. Mas segundo as regras que eles estão utilizando, vale golpe no genital também. Como vale golpe na nuca, chutar as costas, hein? Dentro das regras oficiais do Muay Thai. Ó, oi! Ô, oi! Entrou! Agora a costela. Agora a costela. É, lindo. Que lindo. Lindo chute na costela, hein? Eu acho que ele não vai voltar não, hein, doca. Eu acho que o Magnus vai ficar, hein? Ô, oi! Nocaute! Nocaute mesmo. Esse aí não foi nocaute técnico, não. Foi nocaute mesmo. É aquilo. Pegou no corpo, irmão. A cabeça volta, mas o corpo não volta, não. Pegou ali no estômago, já era. É, parece que pegou um golpe na costela e machucou o joelho quando ele caiu. Deve ter pegado de joelho com joelho. Aí, ó. Mas tá tudo bem com ele, já tá saindo caminhando. É isso aí. Tá sentindo o joelho um pouco, ó lá. Acho que bateu o joelho com o joelho. Tá com o joelho um pouco falso, mas é isso aí mesmo. O Gabriel pegou e ganhou de virada, hein? Isso aí, nocaute. É isso aí. Vamos esperar dar uma olhada, ó lá. Ele sentiu. Parece que o joelho dele deu uma saída do lugar. Pode ser ligamento, viu? É, pode ser. O joelho nosso, ele é muito melindroso. Provavelmente teve uma lesão ali no joelho. É muito chute, né? Acaba que você fica com o joelho ali no chão. Pode dar algum desequilíbrio e criar uma lesão. É assim mesmo, galera. Mas aí é um gelinho. Chegou em casa, uma de inflamatória. Amanhã, quarta-feira, já tá treinando de novo. Nocaute técnico. Nocaute técnico. É isso aí. O Gabriel começou a perder na luta, virou a luta e nocauteou, hein? Parabéns. É isso aí, velho. Não, no mundo dos lutadores tem um ditado que é certo. Quem morre de véspera é piloto de Natal. Então, você tem que acreditar e tem que levar a luta a acertar. E aí E aí E aí E aí